Mas vem crescendo bastante a procura por reposição de testes, especialmente em homens. Esse já é um assunto, como o pessoal fala na gíria, né? Esse já é um assunto que lá na gringa, lá na gringa, no exterior, já é uma coisa que vem pegando há muito tempo. Mas parece que no Brasil está passando despercebido isso aí. Como que está faltando testosterona, e não é em termos figurativos ou meramente comportamentais, não. É em termos fisiológicos. Esse é um fenômeno que vem acontecendo no mundo há muito tempo. Você vê que, hoje em dia, os homens têm em torno de 15%, em geral, têm em torno de 15% a menos testosterona do que os caras tinham 50 anos atrás, 30 anos atrás. O que eles falam lá é que você não é o homem que seu pai foi. Porque seu pai, na sua idade, tinha em média 15% a mais de testes do que você. Em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, que tem um estudo um pouco mais recente lá, nos últimos 20 anos, cara, 20 anos, é nada, é de 2000 pra cá. Nos últimos 20 anos, o nível médio de testosterona, comparado por faixa etária, caiu 25%. O que significa que, nos Estados Unidos, um cara de 35 anos, hoje, ele tende a ter 25% menos testosterona no corpo dele que um cara da mesma idade, 35 anos, no ano 2000. A testo vem caindo muito. Uma das repercussões que a gente vê isso foi um estudo publicado em conjunto pelos Estados Unidos e pela França, que mostrou que a taxa de fertilidade dos homens diminuiu 50% nos últimos 50 anos. Um homem, hoje, ele é 50% menos fértil do que um cara da mesma idade na década de 70. Ele vai ter metade dos espermatozoides que tinha naquela época. Um homem, hoje, ele vai ter metade dos homens.